A CIDADE NO BRASIL 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 A canina mais congada E o que eu vou ler, a canina mais congada A canina mais congada Minha mãe, ela é Maria, ela é Maria E o Maria Asturiana Minha mãe, ela é Maria, ela é Maria Minha mãe, 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 ela é Maria E deixe-nos dar muita saúde, E deixe-nos dar muita saúde, E à vossa família também. E deixe-nos dar muita saúde, E à vossa família também. A senhora apagada. A senhora apagada. Quando for no couro toda a gente ajuda. Agora bem, eu ia pedir às pessoas do grupo que estão por aí, E a gente vai fazer aqui uma roda e vamos dançar. A senhora apagada. 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 Quando eu saí de casa, já saí de casa Quando eu saí de casa, já saí de casa A céu da memoria, já saí de casa Já saí de casa, já saí de casa Quando eu saí de casa, já saí de casa Eu saí de casa, já saí de casa O pé se rindo se engorda no seu ar Se pudessem conversar as estrelas lá do céu Balariam sensação dos teus olhos a gemer Se pudessem conversar as estrelas lá do céu Balariam sensação dos teus olhos a gemer Balaram sensação dos teus olhos a gemer Balaram sensação dos teus olhos a gemer Balaram sensação dos teus olhos a gemer É progadinha! E de uma velha fiz seis cefos, quatro dinas, cinco, seis, de mais algumas e vizões. E de uma velha fiz seis cefos, quatro dinas, cinco, seis, de mais algumas e vizões. E quatro cangas, sete arazas, seis gansilhos, um matapô e um turno de fazer peões. E quatro cangas, sete arazas, seis gansilhos, um matapô e um turno de fazer peões. Das canas fiz chamarilhos, dos braços uma viola, das pingo, uma rebeca, do nariz, uma pistola. Uma velha do covento falou-me em casamento, pode-se até e disse que sim. Uma velha do covento falou-me em casamento, pode-se até e disse que sim. No dia que me casei, dia arrependido, chorei, coitado pobre de mim. No dia que me casei, dia arrependido, chorei, coitado pobre de mim. A velha era um diabo, tinha um jeito tão ruim, empurrou-me da cama abaixo e caí, fiquei assim. Minha avó, mas meu avô, aquelas duas almas negras estavam sempre a brigar. Minha avó, mas meu avô, aquelas duas almas negras estavam sempre a brigar. Minha avó sempre dizia, quem me dera que tu morras, para eu me tornar a casar. Minha avó sempre dizia, quem me dera que tu morras, para eu me tornar a casar. Ela foi desintuísta pelo mais a casa fora, não vou pegar um pau, toma-la a casa de agora. Minha avó sempre dizia, quem me dera que tu morras, para eu me mandar a casar. Minha avó sempre dizia, quem me dera que tu morras, para eu me tornar a casar. Para guisar com batatas e trinta e cinco galinhas Deixas como sete ratas Para guisar com batatas e trinta e cinco galinhas Ora havia a churda velha, melros pretos, tintilhões Uma porca com cabritos e uma cabra com leitão E enamorei-me com uma velha, acredito em que é verdade No ar que disse em João de Deus E enamorei-me com uma velha, acredito em que é verdade No ar que disse em João de Deus Tinha a cabeça na boa hora, as panas em Santa Barba E o nariz em São Mateus Tinha a cabeça na boa hora, as panas em Santa Barba E o nariz em São Mateus Esta velha teve uma paz, quando nasceu, já andava bem Já tinha feito dez anos, quando conheci quem era a mãe Bom, é para ganhar Bom, é para ganhar Aí vem a sapateia para o balho se acabar Aí vem a sapateia para o balho se acabar Meninas com quem cantei, vem me queiram desculpar Meninas com quem cantei, vem me queiram desculpar Agora com a sapateia, digo adeus ao meu bem Agora com a sapateia digo adeus ao meu bem Quando chega a sapateia, dá vontade de chorar Quando chega a sapateia, dá vontade de chorar É a moda que anuncia com quem cantei, vem me queiram desculpar Aos casados longa vida, oh soltanto, virou-os boa sorte Aos casados longa vida, oh soltanto, virou-os boa sorte Meu amor a Deus, adeus 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 Até domingo de tarde, quando o sol de erva achim. Até domingo de tarde, quando o sol de erva achim. Hoje-me vou lembrar tanto dessa porta da proteção. Hoje-me vou lembrar tanto dessa porta da proteção. Ficamos no posto santo à vossa disposição. Ficamos no posto santo à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, irmão. Obrigado. Ficamos no posto. Ficamos no posto. Amém. 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 Marca sou eu. Ai, estou cheia de fome. E massa doce. Não é massa doce, é massa cebada. Aquele é cebada. A massa doce é a mesma coisa. Sim, a massa doce faz lá. Para a festa alegria É um tempo ao presidente Da junta de freguesia Vou cantar ao presidente Com toda a minha gratidão Porque eu serve a sua gente Com uma melhor condição Canto agora pra toda a gente Num projeto jacobão E pra chegar a presidente Tenho um homem bom a dar Oh, António, eu te canto Estou pensando no que digo Com saber de um posto santo e de Deus Estar contente com Deus Vejo que és camulhão Mais assim se tentes feliz Que nem sequer passa a escartar Que a tua manuel rasteiro Que é uma pessoa amiga E eu considero o primeiro Nos vai nessa monta antiga Este manuel Le doutrora Que nos sabe apreciar E está com a gente agora Está bem pronto para cantar Amigo humano Amigo humano Arrastei Amigo humano Arrastei E tua família E tua família Deus te dê Dividição Deus te dê Dividição As hermosas Como era Como era Dirsamente Igrejo Como era Como era Como era Como era Lembre De rostor Tanto no pezinho Minha alma de cansada, pois Eu vou-me fazer tontinho Para ver se bebo qualquer coisa A boca está sem secar As ideias estão a fugir Mas isto foi de aguentar Uma doel pranto ao cair O pezinho é a molda de encanto A molda que nos traça alegria Eu louvo o poço de sangue E a salida de freguesia O pezinho é a molda antiga E a nossa gente tem fé Deixa cair a cantiga A sangue é a lua de sangue O que é que faz aí, deis? O que é que faz aí, deis? A vocês eu quero tanto O que é que faz aí, deis? Eu fico muito obrigada Em nome do posto santo Vou ousar-te por guiar-te E cantar com amizade Às senhoras que fazem parte O convívio da terceira idade A terceira idade é linda Não vem ao contrário ninguém E eu estou à espera ainda A ver se sigo lá também Cantando para a terceira idade É digo os meus carinhos Porque sinto imensa saudade Dos meus antigos velhinhos Ai, ao merecer por criança Vocês não devem esmocer Ai, quanto aqui dá esperança E todos vamos morrer Pensem esses bate-papos Cantam-se a ter saída a pé Porque velhos são os tragos Vocês estão na nocidade Quando o coração bate forte Há sempre chuva e realidade Mães, oh, quantos não têm as ordens Deixei garáter terceira idade Canto para o velhinho ou para as crianças Canto, mães, canto com alegria E deixo a senhora a pena de França Para vos fazer companhia Eu sei que o mais velho se queixa Da mocidade recordida Mais a vida não nos deixa A gente é que deixa a vida Com versos tão amigáveis Boa inspiração, olívio Para cantar as responsáveis Deste centro de convívio Convívio é conviver Por aqui, oh, por acolá É aproveitar e saber Estes dias que Deus nos dá Estes dias que Deus nos dá Por aqui, oh, por acolá Porque há um centro de cultura Da história terceira Eu ao convívio Vou cantar E nem sei como dizer Todos sabem respirar Mas nem tudo sabem Nem sei como dizer Nem sei como dizer Como e pouso apreciei Chegou a idade linda Chegou a idade linda E novo ainda não sei Se chegou a idade linda Se chegou a idade linda Ser velho não custa nada É o tempo que se passou Mas saudade elevada Dos bons dias que gozou E no fim de verdade E hoje O telefone O telefone Laredes Que se trouxe Nem sei como dizer Não sei como dizer O telefone O telefone O telefone O telefone Não sei como dizer E o telefone Já iamos no Canadá Ser velho é estar cansado Neste mundo de vai e vem É ter o rosto enrogado As mazelas que a gente já tem Nesta Que nos iamos aceitar De onde é a última mesa A gente vai se aproveitar E eu trouxe a mesma ideia Só para não contrariar Quando eu vejo uma mesa cheia Até me apetence a cantar É que rique com sorteça Acai-te um campo aqui presente Dei fartura na sua mesa Que está para toda a gente O Andrade, meu companheiro Fez uma linda cantiga Para não contrariar Porque ele cantou Um dia inteiro Só por causa da barriga Que eu não queria mais nada Digo a verdade não mentou Se não o resto ouve a espada E o copo no pé Vinho tem de longe Mas tem mais ali Tem mais ali O João não passa fome Para se tornar delicado Vê farturas e não come Por isso andas sempre entravado Eu vos digo neste momento Para todos com virtude É a água que é o medicamento Dóis para a minha saúde Eu sei que os eventos comem Só nos pensa Muitos meios Nem só nos gostos Se não me sobe Tão bem legal Nem só nos gostos Se não me sobe Tão bem legal Se a gente não me sobe Tão bem legal Boa fé E perguntar de forma jeitosa Diga lá ao tio André Se a sardinha está sabrosa Acabado Vai a comendo e ouvindo Eu acho que vais no doanho Que eu por mim vou seguindo A outra que a gente tem Faz banho ao seu comer É isso a realidade E não vai dar para perceber Saúde e na solidão A vida é de esperança e fé Só me ouça água da mesma arquinha Estou vendo que o tio André O xabrasa a sua sardinha O tio André é dos amigos Que quando eu lê vejo canto Eu só me desculpa E quais são os mais antigos Ah, mais de loucos do Senhor O dia André não tenho engano Nem sequer olhem para a gente É parecido com o tal Fulano Que o pai morreu de repente Tio André, homem de encanto Isso não é brincadeira Valor para o posto sábado Ter uma gestação Dos mais velhos da Corexia A presença não engana Mais vejo o que eu come Mais no dia Não queríamos Boa tarde com alegria Se comemora de encanto O dia da freguesia D'este lindo posto santo Boa tarde doas almas Que nos dão real encanto Péssima salva de palmas Ofrecida ao posto santo Boa tarde para a freguesia Nesta tarde linda de encanto Nesta tarde linda de encanto Vejo todos com alegria Louvando o posto santo Deixai-me Deixai-me dizer assim Deixai-me dizer assim Ao povo que é que se abeire O posto santo é um jardim Da nossa igre Da nossa igre Deixai-me dizer assim Uma mão a outra unta Dizem-me dizer assim Dizem-me dizer assim E te pique de não Com alegria Deixai-me dizer assim Para os alimentos da junta Desta linda freguesia Para os alimentos da junta Desta linda freguesia É, e por todos os lados, porque são eles que ajudam àqueles mais necessitados. A fragancia que brilha nesta festejidade, e há uma linda filha da nossa linda cidade. Aquele que palmas vou ter, pois aqui nesta cantoria, essas palmas querem dizer que gostam da sua freguesia. Mas não vamos avançar. Debaixo de intenso calor, a palhaja vai desligar. Desculpe o cantador, que é para ir homenagear o dia do instrutor. Então nós vamos parar. A Deus linda multidão, desculpai o meu cantar. Eu peço vosso perdão, e Deus fica a acompanhar as pessoas que aqui estão. Eu não vou do coração, que de baixo eu gosto tanto. Nesta tarde, que linda de frau. Eu recebo o posto santo, fica a vossa disposição. Os quatro vamos parar. Tão bem paro e mal canto. Boa tarde, quero deixar. A virgem os cubra com o seu manto. Mas são oito braços a abraçar o povo do posto santo. A virgem os cubra com o seu manto. 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 A virgem os cubra com o Obrigado. 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 Obrigado.